Se o teclado mecânico deu problema no Switch, a Redragon tem a solução. Salve, salve galera! Guilherme da Telecom. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o teclado custo-benefício aqui da Redragon, galera. É o Kumara RGB que eu vou mostrar aqui pra vocês com o Switch azul, tá bom? Bom, esse teclado é um teclado custo-benefício, galera. Realmente é um teclado excelente, é muito confortável, muito gostoso da digitação dele, tá? É um teclado RGB, então realmente ele tem todas as cores aí, é 16.8 milhões de cores, tá? Que você pode selecionar e trocar diretamente pelo seu teclado usando as teclas FN, tá bom? Que são as teclas aqui, ó, bem rápidas aí que você consegue alterar, ó. Tem várias opções, vários modos. É muito lindo mesmo esse teclado, tá? E esse novo lote, galera, tem um diferencial que realmente aí fez a diferença... Fez toda a diferença aí, galera. Antigamente, se você tinha algum problema de Switch, você tinha que entrar em contato com o fabricante, pedir a solicitação de um Switch novo. E eles, cara, eles mataram essa charada aí, enviando Switches novos aí pra você diretamente na embalagem, entendeu? Eles estão enviando... Opa, derrubei um aí, que foi mal, galera. Eles estão enviando 5 Switches, assim, a mais pra você. Então, se você tiver algum problema, você mesmo em casa vai conseguir fazer a troca, tá? Eles disponibilizam também o removedor aqui da tecla e do Switch, tá? É um pouco complicado de tirar, assim, eu recomendo pra quem não tem experiência em mexer com o teclado mecânico, trazer aqui na nossa loja, que nós fazemos esse serviço também, tá? Se você tá com algum problema, você traz aí junto com o seu Switch que a gente faz a troca pra você, tá? Porque realmente ele é bem duro, dá medo de realmente quebrar aí alguma coisa, entendeu? Porque é muito sensível nessa questão aí de Switch e às vezes pode acabar ficando o dentinho ali, né? Esse dentinho aqui, ó, ficar no... preso lá no teclado. Aí, cara, aí complica, entendeu? Então, pelo menos eles... como eles estão mandando isso aqui já direto na embalagem, já ajuda que você não precisa ficar entrando em contato com o pessoal lá da Redragon, tem todo esse trâmite de enviar o teclado pra eles, entendeu? Pra eles analisarem. Então já tá aí pra vocês já certinho. Fora que você vai ter um teclado mecânico custo-benefício, que realmente é muito bom, e que já vem preparado aí que se der algum problema você já consegue trocar você mesmo em casa, entendeu? Aqui eu tirei um pra vocês verem, ó, como que fica ali dentro, ó. O Pedrão vai dar um foco aí, né, Pedrão? Então ele fica aí dentro. Essa é a parte, vou colocar ele aqui. Vê se você encaixa certinho. Aí, encaixou. Já tá encaixado, ó. Agora é só colocar. Beleza? Pra encaixar é mais fácil, pra tirar é realmente um pouco mais complicado. Se tiver alguma dúvida, quiser dar alguma olhada nos teclados que a gente tem aqui, temos muitas variedades de teclado mecânico, membrana, mouse gamer, até computador gamer se você quiser, igual esse Razer lindo aqui, ó. É, dá uma passadinha aí, comenta aí o que você tem de dúvida, ou sugestão de vídeo que você tá procurando aí, você quer ver aí, a gente mostra aí pra vocês no canal, tá bom? E se inscreve no canal, deixa de se inscrever, né, galera? Ajuda a nós aí, dá um gostei, um joinha, né, Pedrão? Dá um joinha. Isso aí, beleza, galera? Isso aí, se tiver alguma dúvida desse teclado e outras coisas, digita aí no comentário. Falou? Abração! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri